Eu tenho orgulho de muita coisa, bem, algumas, mas eu não tenho orgulho do dia que eu quase morri na escola, tá, eu quase desmaiei na escola, que foi hoje, hoje, não foi hoje que eu quase desmaiei na escola, meu irmão, foi horrível, tanto que um inscrito aqui do meu canal é amigo na vida real, tem um amigo do meu colégio lá, que é inscrito no meu canal, e ele sabe, ele viu, ele tava pro meu lado, a gente ia comprar lanche, e ele viu, velho, eu tava desmaiando, sério, minha visão tava embaixo, eu vou explicar, tava eu, na sala, normal, eu tinha que ir a sono, passou, aí depois, tava lá, saí pro recreio, uhul, recreio, intervalo, pra alguns, eba, intervalo, eba, e simplesmente, na hora de entrar na fila, eu comecei a ficar atordoado, meio tonto, eu comecei a embaçar, sabe quando você fica pisca, olha pra lá, tá, quando você fica assim, tipo, fica uma imagenzinha, um negocinho, tipo, assim, vendo, você fica vendo um negocinho ali, tipo isso, mais ou menos, faço esse teste, fica, tipo, ver um negócio, tipo, pra uma lâmpada, e depois, lá, pra outro lugar, pra ver o que acontece, tava assim, só que toda colorida, toda embaçada, aí começou a dar uma falta de ar, eu comecei a morrer, eu já tava morrendo, antes, mas tava morrendo agora também, aí eu comecei a escutar, cara, eco, tava um eco, eu escutava um eco, não escutava nada, eco, tá tudo, tá eco, velho, um eco horrível, aí começou a ver a tontura, e eu quase desmaiei, quando eu cheguei na minha sim, pra dar o dinheiro, pra pegar uma ficha, pra comprar o lanche, no caso, eu dou o dinheirinho pra elas, elas dão uma ficha, aí eu vou lá comprar o lanche, com a ficha, mas beleza, aí eu vou pegar, eu não consegui dar o dinheiro, eu preciso pegar pra carteira, que eu dou uma carteira de dinheiro, né, com o dinheirinho certo, aí eu tiro, quer dizer, eu abro, eu abro a carteirinha, e dou o dinheiro, eu tive que dar a carteira pro Henrique, pra ele dar o dinheiro, pra mim, né, eu não consegui, eu, eu queria só gastar 1,50, eu gastei 2 real, sem querer, porque eu queria agora dar 50, mas eu gastei mais, ou seja, eu gastei, que era 2, mas mesmo assim, ainda deu merda, porque eu quase morri, eu tava assim, velho, na mesa, todo tonto, todo trouxa, todo horrível, aí eu fui, eu fui andando, quase caindo, como eu sou melhorada, aí eu cheguei no balcão, eu deitei assim, eu fiz assim, eu tava babando, o Henrique, meu amigo lá, ele falou que eu estava branco, branco, ó, caramba, branco, eu já sou meio branco, ele falou que eu tava pálido, tava parecendo um papel, aí eu tava parecendo isso aqui, ó, essa baleca xalota que eu fiz de papel, tá, mas ele falou que eu tava sendo uma baleca xalota de papel, pra gente, ou seja, eu estava branco, de fome, é, vocês não escutaram, é errado, quando eu peguei, a gente comprou um pipoteca xalota de queijo, né, que é um chips, mais ou menos isso, né, eu fui lá, abri, eu peguei o primeirinho coisinho, e já comecei a melhorar, vou comer, ó, então, comendo, e já tava normal, normal, eu tava um pouquinho assim, não, aí, aí, beleza, como é um lanche, eu tava de boaça, ficam correndo, ficam correndo lá pro outro, né, brincando de dinossauro, lá, garrrr, brincando de dinossauro, como a gente sempre faz, aí começou, já deu, daí passou totalmente na tontura, aí, eu fui pra sala, não tava mais com tontura e tal, mas esse foi o dia que eu quase desmaiei na escola, eu tava muito tonto, e era só fome, porque eu, sabe que a pior era, minha mãe tava em casa, eu já não fui trabalhar, domingo em segundo, lá tá de folga, acredito, que ela, antes de eu seguir pra escola, ela falou, filho, come alguma coisa, ele só fica com fome, meu lanche, ela falou, e eu quase desmaiei de fome, ela falou, e eu quase desmaiei de fome, e ela bem que falou, velho, que que mãe tem, velho, mãe, é algo que a mãe nunca vai entender, o que que ela fala acontece, ela falou que ia ficar com fome, eu fiquei com fome, quase desmaiei de fome, e durante a aula, durante a aula, não tava tão tonto, eu ficava meio, meu, 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 aí, do nada, melhorou, porque eu comi, porque eu comi, eu comi, e melhorou, é isso, eu comi e melhorou, pronto, sério, foi isso, foi isso que eu fiz, só isso, só que aí tem a coisenha, né, isso, não é algo que nunca aconteceu comigo, aliás, é algo que nunca aconteceu comigo, porque eu nunca, ô caramba, eu nunca cheguei nem sequer perto de desmaiar, eu sempre chegava, somente, tomo, tal, tomo, assim, o Chico e eu vomitar, na sala, na fila, e se eu vomitasse, eu vomitar em muita gente, porque é apertado, era um coisorzinho, assim, mais ou menos, mais ou menos, assim, cara, eu aqui, a pessoa é aqui, mais ou menos, assim, sabe, era bem pequeno, cara, uns dois metros de largura, e se eu vomitar, não se eu vomitar pra baixo, espirrar em alguém, pra frente, espirrar em alguém, ó, pra cima nem falo, né, se eu vomitar pra cima, aí nem falo, nem de nada, aí, mas é sério, ele tava muito ruim lá, é uma situação horrível, eu não vomitei, graças a Deus, cara, eu acho que quando eu entrei, mais ou menos, na escola, eu já tava tonto, quase morrendo, aí chegou, eu morri, eu acho que eu já tava morto na época, eu não tô sabendo, mas acho que eu já tava morto, eu morri, acho que revivi, né, e se eu estou enrolando pra esse vídeo, dá 10 minutos, até que não vai adiantar nada, porque eu não monetizo os meus zigs, ou seja, eu não ganho nada com eles, nada, nada, então não adianta, quem é monetizar meu vídeo, não tá dando certo, porque eu não sei como fazer isso, eu vou procurar no vídeo como fazer, quando os inscritos precisam, como que eu vou te, se tem um número de inscritos, como que chega ele, como é que eu vou conseguir crescer meu canal, como, como, então como é que eu vou fazer isso, eu não sei mesmo, mas, bem, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu like, e, se inscreve também, não se inscreve, pois, não gostei, não, pera, e compartilha, faz tudo, e compartilha, faz tudo,